Bem, e como hoje é o dia mundial do doador de sangue, a Secretaria Municipal de Saúde de Piuí estará realizando uma ação de conscientização na Feira Livre das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. Uma equipe da saúde irá orientar as pessoas como elas podem ser doadoras, além de tirar todas as dúvidas sobre a doação. Bem, hoje também na Feira Livre terá mutirão de vacinação contra a gripe. A Secretaria de Saúde pede que a população leve o seu cartão de vacina e um documento de identificação. Pode-se vacinar todas as pessoas acima de seis meses. Tem vacina para todos. A vacina é gratuita, basta procurar o estande da equipe da Secretaria de Saúde e se imunizar.